O Saber Direito desta semana é sobre atos processuais do novo CPC. Apresenta forma e lugar, tempo e prazo, comunicação dos atos processuais e nulidades. O professor é Alexander Augusto de Oliveira, especialista em direito processual civil. Agora no Saber Direito. Oi gente, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Alexander Augusto e a gente está trabalhando Código de Processo Civil. Especificamente, o título do código que fala de atos processuais. E aí a gente vai trabalhar todas essas informações que envolvem esses atos. Nós falávamos, nos outros encontros, sobre a forma para praticar um ato. E aí eu dizia pra você, basicamente, que não tem uma forma, salvo se a lei exigir. E mesmo quando a lei exigir, se for praticado de uma outra maneira, mas atingir a sua finalidade essencial, o ato é válido. A gente chama de princípio da instrumentalidade das formas. A gente comentou sobre o lugar para a prática dos atos processuais. E aí, sobre o lugar, eu te mostrei que, em regra, é na sede do juízo. Com algumas exceções. Mas, quando a natureza do ato exigir, quando houver um obstáculo criado pela parte, em razão de deferência ou respeito a algumas autoridades. Falávamos do tempo para a prática dos atos processuais. Qual é o tempo para a prática dos atos processuais? Nós comentávamos que os atos são praticados em dias úteis, segunda a sexta, de seis às vinte. Mas, em algumas situações, alguns atos podem ser praticados fora desses dias, fora desses horários. A gente comentou especificamente, citação, intimação e penhora não dependem de ordem judicial e podem ser praticados em outro período. Aí, o artigo 214 do CPC fala também das tutelas de urgência que podem ser praticadas durante as férias forem e durante os feriados. Nós comentávamos sobre o lugar, lugar não, lugar já falei, sobre o prazo para a prática de um ato processual. Qual que é o prazo para se praticar um ato? O prazo para praticar um ato é aquele que a lei indicar, não é assim? Se a lei não indicar, aí o juiz vai estabelecer. E se o juiz não disser nada, aí o prazo é de cinco dias úteis. Nós chamamos a atenção, no outro encontro, para dois pontos muito importantes sobre a forma dos atos processuais. Uma novidade legislativa. O Código passou a trabalhar aqui negócios jurídicos processuais. Negócios processuais. As partes fazem um acordo para, por exemplo, estabelecer mudanças no procedimento. Você lembra disso? Olha lá, o nosso artigo 190 traz essa novidade e diz que as partes, se elas forem plenamente capazes, e o direito a admitir a corda, admitir a autocomposição, é possível que a gente estabeleça mudança no procedimento. O juiz faz um controle apenas no momento posterior, quando houver uma nulidade ou uma inserção abusiva dessa mudança no procedimento. A gente falou também do artigo 191, muito interessante, que é uma regra da nova legislação, que é o calendário para a prática de atos processuais. E aí eu chamei a sua atenção para o fato de que, enquanto a mudança no procedimento é algo entabulado, algo estabelecido entre as partes, o calendário é entre as partes e o juiz, porque vai vincular tanto as partes como o próprio juiz a observância daquilo que é estabelecido no calendário, das datas ali fixadas. E aí a gente dizia que as partes, elas não precisam mais ser intimadas do ato que já está previsto no calendário. Tem uma audiência, precisa a parte ser intimada novamente? Não, porque já está no calendário. Ok? São os artigos 190 e 191 do CPC. Pois bem, aqui eu quero continuar com vocês com outras informações referentes aos prazos para a prática de atos processuais. Você já sabe que o prazo é aquele que está na lei, se a lei não trouxer, é fixado pelo juiz, e se o juiz não fala nada, cinco dias. Esse prazo, que é um prazo processual, ele é contado em dias úteis, de segunda a sexta. Agora, atenção, todo e qualquer prazo no novo CPC é contado em dias úteis? Não. Nós falamos que são apenas os prazos processuais. Então, por exemplo, um prazo para recurso é de 15 dias. Os embargos de declaração, cinco. Mas são 15 dias úteis. Embargos de declaração, cinco dias? Cinco dias úteis. Prazo para que o réu possa apresentar as suas respostas, a sua defesa, a sua contestação. Quinze dias. Mas são 15 dias úteis, normalmente contados a partir da audiência de conciliação. Dali para frente, ele tem 15 dias úteis para apresentar a sua defesa. Então, nós vamos ter esse cuidado, que nessa contagem de um prazo processual, eu não vou contar o sábado, um domingo ou um feriado previsto em lei. Ok? Essa foi a situação que nós estabelecemos. Olha, um aluno perguntou para a gente se seria possível ao juiz mudar um prazo que está na lei. Será que o juiz tem esse poder? A gente comentou três situações. O juiz pode dilatar um prazo antes do vencimento, para dar maior efetividade à tutela daquele direito. Ele pode prorrogar um prazo nas comarcas de difícil transporte. Você lembra disso? Comarcas de difícil transporte. Prorroga por até quanto tempo? Até dois meses. Nas comarcas de difícil transporte, até dois meses. No caso de calamidade pública, a lei diz, juiz, se é calamidade pública, não tem problema você exceder esse limite de dois meses. E o juiz pode, por último, reduzir um prazo perempitório. A lei fala, pode reduzir um prazo perempitório se houver anuência das partes. A gente falou que prazo perempitório é aquele que, uma vez ultrapassado, não tem mais como praticar aquele ato. Não tem para onde correr. Então, se a parte anuir, é possível o juiz fazer essa redução. Veja, esteja atento ao fato de que a própria parte pode renunciar a um prazo que é estabelecido pra ela. Essa renúncia, ela é expressa e é uma manifestação unilateral de vontade. Tudo isso a gente já falou nos nossos outros encontros. Olha, a gente comentava que quando eu sou intimado pra comparecer, eu preciso ser intimado com uma antecedência de 48 horas. Salvo se a lei trouxer um prazo, ou se o juiz estabelecer algum prazo. Então, é bem comum o juiz mandar intimar a pessoa pra que ela compareça imediatamente na condução coercitiva. Vai o oficial de justiça, em geral, vão ali os policiais pra auxiliar esse oficial de justiça no cumprimento da ordem. E aí, nesse caso, o juiz fala, quero que intime ele pra comparecer agora e é pra trazer ele agora. Condução coercitiva. Aí, nesse caso, a gente costuma falar, ou vai por bem, ou vai por mal. Mas que vai, vai. Tem que ir. É uma condução coercitiva. Tem que ser cumprida essa ordem. Muito bem. Ok. Eu quero falar com vocês sobre uma situação. Eu até cheguei a pincelar ela num outro encontro. Que é a situação de lites-consortes. O que são lites-consortes? No conceito tradicional, seria a pluralidade de partes. Mas, pra simplificar aqui pra gente, eu vou dizer pra você que são várias partes no processo. Podem ser vários autores, vários réus, até mesmo vários autores e vários réus. Aí, num outro encontro, dá pra gente trabalhar essa classificação de lites-consórcio, consequências disso no processo. Mas aqui eu quero especificamente falar com vocês sobre prazo. Esse é o nosso assunto. Prazo para esses lites-consortes. Qual é a consequência no processo? A lei fala, a princípio, nenhuma consequência. Mas, mas, preste atenção. Então, se esses lites-consortes tiverem diferentes procuradores, olha, primeiro requisito, lites-consortes. Segundo requisito, diferentes procuradores. Eles têm advogados diferentes. O novo código diz, advogados diferentes, de escritórios diferentes. Veja como isso é importante. Porque, na legislação anterior, não tinha essa informação aqui, ó, de escritórios diferentes. Tanto que a jurisprudência, os tribunais entendiam que, mesmo que os advogados fossem do mesmo escritório, mas se um fosse advogado do João e outro advogado do José, eles teriam prazo em dobro. Mas, o novo código diz, lites-consortes, com advogados diferentes, de escritórios diferentes, tem essa peculiaridade. Eles terão prazo em dobro. Prazo em dobro pra quê, professor? Pra qualquer manifestação. Vai se defender? Prazo em dobro. Vai recorrer? Prazo em dobro. Vai se manifestar sobre um recurso? Em dobro. Vai se defender? Prazo em dobro. Vai apresentar um rol de testemunhas? Prazo em dobro. Então, essa é a situação. Nós precisamos estar atentos ao seguinte. A lei criou esse prazo em dobro, independentemente do número de lites-consortes, independentemente do número de advogados. Veja, podem ser dois lites-consortes, dois advogados. Três lites-consortes, três advogados. Dez lites-consortes, dez advogados. O prazo vai ser, no máximo, em dobro. Então, um peguinha que é comum em prova, é falar que são três réus, três advogados e o prazo seria em triplo. Não, 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 não. Podem ser dez réus, dez advogados, dez escritórios diferentes e o prazo vai ser em dobro. Ok? Para esses lites-consortes. Muito bem. Pra toda e qualquer manifestação. Mas, eu precisava, no seu caderno, colocar aí, OBS, observação. É bem importante eu enfatizar que esse prazo em dobro, ele só vai existir para autos físicos. Somente para autos físicos. Ele não vale para autos eletrônicos. Por quê? O legislador visualizou que quando a gente está diante de autos físicos, o processo está lá na comarca tal, está na terceira vara cível de tal local. O advogado, quando chega ao processo, ele não pode retirar os autos, via de regra. A lei diz que ele só retira se houver um prévio acordo com a outra parte, com outro lites-consorte, ou se os advogados forem em conjunto, o que é bem difícil para a situação concreta. E a lei fala, excepcionalmente, independente de acordo, eles podem retirar os autos para cópia. Para cópia. A gente fala de carga xerox, né? E aí o advogado leva para cópia por um prazo que varia de duas a seis horas. Então, esteja atento que a regra, a regra é que não pode retirar os autos lá do cartório. Não tem como. O advogado vai ter que dar uma olhada no processo lá no balcão. No máximo, levar para cópia. Então, você percebe que o acesso ali a esse processo é mais dificultoso, sim ou não? É mais dificultoso. Agora, quando você está diante de autos eletrônicos, essa dificuldade não existe. Porque você acessa tudo via internante. Está bem? A gente tem uma pergunta de um aluno sobre esse tema. Para fins de contagem de prazo, como o advogado de um dos réus ficaria sabendo se outro réu vai se defender ou não? Nilo, como o advogado de um processo fica sabendo se o outro vai se defender ou não? É bem interessante essa pergunta. E ela foi tema de estudo aí pelos tribunais. A jurisprudência já tinha se manifestado sobre isso no código anterior. E o novo código tomou o cuidado de já dispor isso na legislação. Vamos contextualizar o caso. O A propõe a ação em face de dois réus. Dois réus. Um desses réus contrata um advogado. E o outro, esse advogado não está sabendo. E você me pergunta, professor, como é que esse advogado vai saber que um outro contratou um advogado para contar o prazo em dobro? Nilo, Nilo, ele não tem como saber. Ele não tem como saber. A não ser que ele tenha uma amizade, que ele tenha um telefone da pessoa, ligue para ela. Mas isso é irrelevante para fins processuais. Por que essa pergunta tem muita importância? Porque digamos que o autor propôs a ação contra esses dois réus. Um desses réus contratou um advogado. E esse advogado está confiando que o outro vai contratar um advogado. e que o prazo deles será em dobro, será contado em dobro. Só que o que acontece é que no caso concreto, somente um dos réus apresenta a defesa. O outro réu não apresenta. E aí o que nós já nos deparamos em casos concretos foi o seguinte. Olha só. O prazo da resposta é de 15 dias. A gente comentou ainda há pouco, 15 dias úteis. Imagine você que o advogado, confiando que o outro réu ia contratar um advogado, obviamente não era ele, ele confia que o prazo vai ser em dobro e apresenta a defesa do seu cliente em 30 dias. Porque não é em dobro. 15 vezes 2, 30 dias. Ele apresentou em 30 dias, 30 dias úteis. O que aconteceu foi que esse outro réu não contratou um advogado. Esse outro réu, ele é rével, ele não comparece ao processo. E agora? Eu aplico o prazo em dobro ou não aplico? Eu preciso saber. Essa defesa que foi apresentada por esse réu, por esse advogado, ela é tempestiva? Ela está dentro do prazo? Quando você olha do lado de fora, Nilo, você visualiza que o prazo é em dobro para elites consortes com advogados diferentes. Mas nesse caso só tem um réu com advogado. O outro não apareceu. Eu não tenho como saber se ele vai contratar ou não um advogado. É uma ideia aqui de princípio da confiança. Um advogado sabe que ele advoga para uma parte e automaticamente que ele não advoga para outra. Então ele confia nesse prazo em dobro. O legislador percebeu isso e com base na jurisprudência, no entendimento dos tribunais, disse o seguinte, olha só. Então, você que apresentou a sua defesa confiando nesse prazo em dobro, confiando que o outro réu iria contratar um advogado e seriam elites consortes, advogados diferentes, de escritórios diferentes, você confiou, não se preocupe. Até esse momento, eu vou considerar para você o prazo em dobro. Mas daqui em diante, cessa, encerra esse privilégio. Porque daqui em diante, você já sabe que ele não tem um advogado. Você já sabe que não estamos diante de elites consortes com advogados diferentes. Ok? Então, você poderia me questionar, professor, esse prazo, ele é legítimo? Esse prazo é em dobro? Esse prazo é em dobro até a manifestação, até a resposta. Quando o outro réu não aparece, dali em diante, ele volta a ser um prazo simples. Mas cessa essa contagem do prazo em dobro. Tá bem? Outra pergunta. Mas alguém tem prazo em dobro no novo CPC? No novo CPC, a gente falou, então, desse prazo em dobro para elites consortes, com advogados diferentes, escritórios diferentes, em autos físicos, não foi isso? Será que mais alguém tem esse prazo em dobro? Tem, tem. O código fala pra gente que vai ter esse prazo em dobro? Eu te digo, ó, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Atenção pro seguinte. Esses órgãos, eles vão ter prazo em dobro pra toda e qualquer manifestação. Aqui nesse ponto, a gente poderia colocar aquela observação, aquela OBS, pra dizer assim, cuidado com a regra anterior. Na legislação revogada, no CPC antigo, Ministério Público e Fazenda Pública, e aí eu preciso te dizer quem é a Fazenda Pública, eu já te falo, ó, o Ministério Público e a Fazenda Pública, eles tinham prazo em quádruplo pra contestar e em dobro pra recorrer. Era só esse privilégio, pra contestar e pra recorrer. Contestar em quádruplo, recorrer em dobro. Outras manifestações eram prazo simples. Esquece isso. Isso não existe mais. Na nova legislação, é dito de forma simplória, Ministério Público e Advocacia Pública, que é quem advoga pra Fazenda Pública, eles terão prazo em dobro para todas as manifestações. Tá bem? Então, aqui eu preciso te falar quem é a Fazenda Pública. Fazenda Pública são as pessoas jurídicas de direito público. Aí uma terminologia mais específica pro pessoal do direito, né? Lá no direito administrativo, a gente estuda que as pessoas de direito público são quem? União, Estados, DF, Municípios, quem mais? Autarquias, tô falando de DETRAN, DER, DENIT, Autarquia e Fundação Pública de Direito Público. Normalmente, o zoológico aí é uma fundação pública de direito público. Essas pessoas, elas têm esse privilégio. Elas são defendidas pela Advocacia Pública. Eu tô falando de Advocacia Geral da União, tô falando de Procuradoria do Estado de São Paulo, Procuradoria do Distrito Federal. Elas são defendidas pelo órgão Advocacia Pública e aí eles têm um privilégio de prazo em dobro. Ok? Então, muita atenção. MP e Fazenda Pública, que é defendida pela Advocacia Pública, terão prazo em dobro para todas as manifestações. Esquece, deixa pra trás. Aquela história de prazo em quadro, isso não existe mais. Prazo agora é sempre em dobro para todas as manifestações. Pois bem, quanto à Defensoria, também tinha uma norma que falava a Defensoria tem prazo em dobro quando ela atua num processo e é concedida a gratuidade de justiça àquela pessoa. Isso também não existe mais. Agora a lei fala. MP, a Advocacia Pública, que defende a Fazenda Pública, e Defensoria terão prazo em dobro para todas as manifestações. Veja, esse prazo é em dobro, mas a lei fala. Ele não se aplica, não se aplica, quando a gente estiver diante de um prazo próprio para aquele órgão se manifestar. Como assim, professor? Olha só. O Ministério Público, quando ele atua num processo, ele pode atuar como parte, e aí ele vai ser autor da ação, ou ele pode atuar como fiscal da ordem jurídica. São dois pontos de atuação do MP aqui. Como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Falava-se de fiscal da lei. Ok. Quando o Ministério Público é fiscal da ordem jurídica, o Código fala que ele tem que se manifestar num prazo de 30 dias. Perceba que é um prazo estabelecido especificamente para o Ministério Público. Qual que é o prazo para o MP se manifestar? Nesse caso, que ele é fiscal da ordem jurídica, 30 dias. Eu vou aplicar o prazo em dobro? Não. Porque a lei falou que o prazo é específico para o MP. Tá bem? Olha, o Código trouxe uma novidade muito interessante. O Código falou que, tal qual a Defensoria, aqueles escritórios das faculdades de Direito, a gente chama de NPJ, Núcleo de Prática Jurídica, a eles eu vou estender o mesmo privilégio da Defensoria, que é o prazo em dobro. E fala assim, também, não só para o NPJ, para esses escritórios das faculdades de Direito, mas também para aquelas entidades que prestem uma assistência jurídica gratuita e que tenham convênio com a Defensoria. Então, eles também serão privilegiados com esse prazo em dobro. É uma novidade aqui, muito aplaudida, no âmbito da doutrina, por conta da atuação concreta dessas entidades e desses núcleos de prática jurídica. Então, você me pergunta, professor, quem mais, além desses líderes consórcios, tem prazo em dobro? Quem que eu te falei? MP, Órgão de Advocacia Pública e Defensoria. Salvo se for um prazo específico para eles, mas não sendo um prazo próprio para eles, o prazo é em dobro. Junto com a Defensoria, a gente colocou o NPJ, o Núcleo de Prática Jurídica, aqueles escritórios das faculdades de direito e as entidades que prestem assistência jurídica gratuita que seja conveniada com a Defensoria. Estamos bem? Ok. Preste muita atenção, porque eu poderia te questionar o seguinte. Vem cá. Ajuizada a uma ação em face de uma sociedade de economia mista, em face de uma empresa pública. E aí, qualquer exemplo que envolva essas duas. empresas públicas, sociedade de economia mista, elas terão prazo em dobro? Terão prazo em dobro? Não. Porque elas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, eu poderia falar empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado. Elas não têm prazo em dobro. Elas não são defendidas pelo órgão de advocacia pública. Está bem? Só a fazenda pública, que são as pessoas de direito público. Quem que a gente falou? União, Estados, DF, Municípios, Autarquias e Fundações Públicas de Direito Público. Ok? A gente tem mais uma pergunta. Vamos lá pra essa pergunta. O advogado que trabalha sozinho, tem algum mecanismo na lei pra conseguir tirar férias? O advogado que trabalha sozinho, ele nunca conseguiu tirar férias. Nunca. Quando ele planeja sair de férias, chama a esposa, chama aquele monte de menino, periquito, papagaio, todo mundo vai pra praia, sai uma publicação que vai ter uma audiência. Sai uma publicação da sentença. E ele precisa examinar aquele processo. Então, ele nunca conseguiu tirar férias. O novo código, ele, que foi elaborado com a presença de vários advogados, ele fala pra gente que tem que se respeitar o descanso do advogado. Porque promotor tem férias, defensor público tem férias, advogado público tem férias, juiz tem férias, serventuário do x tem férias. Mas o advogado, ele não conseguia. Especialmente se ele trabalha sozinho. Porque se é um escritório com vários advogados, um viaja e o outro continua tomando conta dos processos. Agora, quando ele advoga sozinho, a gente estaria diante de um problema, né? O código pensou nisso e falou assim, ó, advogado, fique tranquilo. Eu vou estabelecer um período pra você tirar suas férias. De 20 de dezembro a 20 de janeiro. Agora, cuidado, porque a gente tá falando de CPC, Código de Processo Civil. Eu tô falando que aqui, processos regidos pelo CPC, o advogado pode tirar suas férias. Agora, outras legislações, aí vai depender de cada legislação. O código inovou e falou, de 20 de janeiro, desculpa, de 20 de dezembro a 20 de janeiro não serão contados aí os prazos processuais. Eles ficam suspensos. E também não vai haver audiência, não vai haver sessão de julgamento pra que o advogado possa descansar. Os prazos ficam suspensos. E aí você poderia me questionar, professor, então isso aí é que é o recesso do judiciário? Não, não é o recesso do judiciário. O recesso do judiciário normalmente vai de 20 de dezembro a 6 de janeiro, mas é uma previsão numa lei específica. Essa lei fala, olha, é feriado nesse período. Não se trata desse prazo que a gente acabou de estabelecer para, entre aspas, férias dos advogados. Tanto isso é verdade que o CPC diz, durante esse período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, o serventuário, juiz, promotor, advogado público, defensor público, eles continuarão trabalhando, salvo férias individuais e feriados declarados em lei. Então a história do recesso do judiciário é um feriado declarado em lei. Estamos bem nesse ponto? Eu queria falar com você um detalhe específico. Eu acabei de comentar que os prazos ficam suspensos. Olha essa observação. Vamos colocar isso aí no material? OBS. Os prazos ficam suspensos. O que isso significa? Há uma diferença quando eu falo de suspensão e interrupção na contagem do prazo? Gente, tem uma diferença enorme. Enorme. Na suspensão, eu comecei a contagem do prazo e eu vou parar. Eu paro e quando eu volto, eu volto dali em diante. Essa é a suspensão. Comecei a contagem de um prazo, parou, quando voltar, é dali pra frente. Então, olha, já vinha sendo contado o prazo para um recurso, digamos. Contou dia 1, dia 2, dia 3, suspendeu o prazo. Para a contagem. Quando voltar a contagem, na suspensão, eu volto aqui dia 4, 5, 6, 7, dali em diante. Tá ok? Eu falo para os alunos em sala de aula que eu era muito levado, quando pequeno, é muito agitado. E aí eu tomei algumas suspensões na escola. E essas suspensões só serviram para que eu guardasse o conceito da suspensão do prazo. Eu tomava a suspensão, ia para casa, e quando eu voltava, eu tinha que voltar do primeiro dia de aula? Não. Voltava dali em diante. Essa é a ideia da suspensão. A interrupção é diferente. O artigo, lá na frente do código, quando ele fala de recursos, ele fala, por exemplo, quando se apresentam os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para outros recursos. Logo, no início do código, ele fala de lites consórcio. E lá diz assim, quando é feito um pedido de limitação, limitação quanto ao número de lites consórcios, também ocorre a interrupção do prazo. Então, há situações de suspensão e há situações de interrupção. Bom, e a interrupção? O que muda? A interrupção é diferente. Na interrupção, o prazo começou a contar, ó, dia 1, dia 2, dia 3, interrompeu. Para, e vai voltar tudo de novo. Quando voltar a contagem, você volta dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, essa é a diferença. Então, esteja atento para o fato de que, na suspensão, eu paro a contagem e volto do início. Na interrupção, eu paro a contagem, desculpa, na suspensão, na suspensão, eu paro e volto dali em diante. Na interrupção, eu paro e volto do início. Tá bem? Sobre a interrupção, eu costumo comentar um caso que é triste, que é a interrupção da gravidez. Mamãe está grávida, por alguma situação, ocorre a interrupção da gravidez. Vai ter um novo bebê, ótimo, maravilha, que bênção, vai ter um novo bebê. Mas, para formar esse novo bebezinho, tem que começar tudo de novo. Essa é a interrupção. Ok? A gente está bem? Eu quero te falar de um outro assunto. Você já sabe como é feita a contagem dos prazos para a prática de um ato processual. Eu vou excluir o de início, incluir o de vencimento. Sendo um prazo processual, só conto dias úteis, somente de segunda a sexta-feira. Ok, já falamos isso. Aí eu coloquei uma observação no final da aula passada que dizia assim, imaginemos que no dia do início do prazo o expediente forense não ocorreu. Ou, no último dia do prazo não ocorreu o expediente forense. Ou, até ele foi encerrado antes da hora normal ou iniciado depois da hora normal. E nesses casos? Ah, aí nesses casos a gente vai prorrogar para o dia seguinte. Eu fui peticionar, lembra? O advogado está lá na praia. Vai peticionar no processo eletrônico. pode peticionar até meia-noite, a lei fala, até 24 horas. Na verdade, 23, 59, 59. Ok, vai peticionar. Mas quando ele vai peticionar, há uma indisponibilidade do sistema. A comunicação eletrônica não está legal. Aí o prazo ele é prorrogado. Muito bem. É um tema muito importante saber se o advogado pode praticar o ato antes mesmo do início da contagem do prazo. E agora, seria possível? Havia um entendimento nos tribunais de que quando a pessoa interpõe um recurso, ela teria que aguardar a publicação da decisão e o início da contagem. Se ela apresentasse antes, o ato era considerado intempestivo, estava fora do prazo. Mas aí o código fala, não, espera lá, se a Constituição fala que a gente busca celeridade, então eu vou admitir a prática do ato antes mesmo do início da sua contagem. A gente chama de ato prematuro. Você vai encontrar questionamentos, provas, julgamentos, falando de recurso prematuro. prematuro. O que é o recurso prematuro? É aquele que foi interposto, aquele que foi apresentado antes mesmo do início da contagem do prazo. Antes do início, a pessoa foi lá e apresentou esse recurso. É possível? É possível. O legislador diz que é válido, é tempestivo o ato praticado antes mesmo do início da contagem do prazo. A gente está bem? Olha só. Eu quero que você entenda que quando a gente fala de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, eu tenho que ter um cuidado com a contagem do prazo. Olha só. Falávamos na outra aula que a lei diz que é publicado no Diário da Justiça Eletrônico o despacho, adesão interlocutória, o dispositivo da sentença, não foi isso? Dispositivo da sentença, não precisa ser a sentença toda, só a conclusão, e a emenda do acordo. A emenda é o resumo ali do acordo. Isso vai ser publicado. Ok. Eu quero saber sobre a contagem do prazo. Muita atenção. Se eu falo do DJE, DJE, Diário de Justiça Eletrônico, a lei diz, numa determinada data, aquela decisão ela é disponibilizada, é a disponibilização. Professor, então aqui a pessoa já está intimada? Não. Disponibilizado num dia. Eu só vou considerar feita a publicação no dia seguinte. Então, veja, disponibilização, no dia seguinte, publicação. E aí é com a publicação que a pessoa se considera intimada. Da publicação, como a gente comentou que eu excluo o dia da intimação, no dia seguinte é que eu dou início à contagem do prazo. Então, vê comigo três momentos. Disponibilização, dia seguinte, publicação, no outro dia, início da contagem dos prazos. Muito cuidado se você vai fazer uma prova de concurso, AB, faculdade, pós-graduação, porque esse é um peguinha para saber se você está atento quanto à contagem do prazo. Isso vai dar muita diferença. Muita diferença. Ok? Eu quero te mostrar aqui um item que é o seguinte. A gente está falando a todo momento de prazo, 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 prazo. Professor, e se o prazo não for observado? Qual é a consequência? E se o ato não for praticado daquela forma? Bom, a gente fala de preclusão. E o que é essa preclusão? Olha só. Preclusão é a perda da oportunidade processual para se praticar um ato. Vamos anotar? Preclusão, perda da oportunidade processual para se praticar um ato. Isso é preclusão. Perda da oportunidade processual para se praticar um ato. Eu estou falando da perda da chance. A pessoa tem a chance de praticar um ato no processo e ela perde essa oportunidade. Ao momento, a partir do momento que ela perde essa oportunidade, o processo vai caminhando à frente, vai caminhando a seguir. Olha só. Essa preclusão, ela se dá de três formas. Existem três tipos de preclusão, basicamente três. Uma delas é a preclusão temporal. O que é preclusão temporal? O nome já diz. Temporal. Perda do tempo, perda do prazo. Lembra que eu falava que o prazo para recurso é de 15 dias? Embaixo de declaração são cinco. Se a pessoa apresentar no décimo sexto, está fora do prazo, é intempestivo. Os embaixo de declaração são cinco. Ele apresentou no sexto, intempestivo. A resposta do réu é apresentada em 15 dias. se apresentar fora desses 15 dias, o ato é intempestivo. Preclusão temporal. Perda da oportunidade por ter perdido o prazo para praticar o ato. Ok? A gente está bem? Lembra daquele ato que é praticado na presença do juiz num processo eletrônico? Lembra dele? Ato praticado na presença do juiz em um processo eletrônico. E há uma contradição na transcrição. Na hora de transcrever, houve uma contradição. Onde era sim, escreveu não. A pessoa tem que impugnar, né? Excelência, quero impugnar. Qual o prazo que ela tem? É imediato. É oral. Se não fizer na hora, preclusão. Perde a chance. Muito bem. A outra forma de preclusão que a gente tem é a preclusão consumativa. Preclusão consumativa. O que é isso, professor? Preclusão consumativa é a perda da oportunidade por não ter feito uma alegação na primeira manifestação no processo. Perda da oportunidade por não ter feito a alegação na primeira manifestação no processo. É mais ou menos assim. Abriu a boca para falar no processo, já tem que arguir algumas coisas. Por exemplo, num outro encontro, a gente vai falar de nulidades processuais. Qual é o momento que eu tenho para arguir uma nulidade no processo? Olha, o momento que você tem é na primeira oportunidade. Logo, na primeira oportunidade, você tem que arguir essa nulidade. Se você deixar passar, não dá para arguir mais. Você perdeu a chance, perdeu a sua oportunidade, ocorreu a preclusão consumativa. Nesse ponto, a lei traz algumas exceções que são as nulidades conhecíveis de ofício ou quando houver um justo impedimento, uma justa causa, um motivo legítimo. Mas aí, a gente trabalha depois. Ainda nesse ponto, eu posso dizer para você, no momento que o réu vai apresentar a sua defesa, ele pode apresentar uma defesa aqui, aí daqui a mais alguns dias ele lembra de outra tese, ele traz outra tese, e lembra de outra, ele traz outra, é possível? Não. A lei diz para a gente que todas as defesas devem ser apresentadas na contestação. Essa é a regra. A gente chama de princípio da eventualidade, concentração das defesas. Tudo é na contestação. Tudo que tiver para falar, fale agora. É mais ou menos aquela história, fale agora ou cálice para sempre. A oportunidade é agora. A gente chama isso de preclusão consumativa. Vai falar no processo, abriu a boca, tem que alegar essas matérias. Então, você já sabe que preclusão temporal é a perda do tempo. Preclusão consumativa é a perda da oportunidade por não ter levado aquela argüição na primeira manifestação. A outra preclusão que a gente tem é a preclusão lógica. Preclusão lógica. Aqui eu posso dizer que é a perda da oportunidade por não ter praticado atos compatíveis entre si. Perda da oportunidade por não ter praticado atos compatíveis entre si. Como assim, professor? A gente fala da proibição, o termo é técnico, ele fala proibição da venire contra factum proprium. Eu disse, proibição da venire contra factum proprium. Mas, o que é isso? é a proibição de se voltar contra os próprios atos. A pessoa, ela não pode ser contraditória no processo. Uma hora ela está indo, outra hora está voltando. Não, não é possível. Ela não pode ter comportamentos contraditórios. Então, a lei fala, por exemplo, se você causou uma anulidade no processo, você mesmo não pode requerer que o juiz anule esse processo. Não pode. Porque são atitudes incompatíveis. Preclusão lógica. Aquele que causa uma anulidade não tem legitimidade para requerer anulação. Outra preclusão lógica. A lei diz assim, imaginemos que a pessoa foi condenada e ela aceita aquela decisão. A aceitação. Ela aceita. Vai lá, paga voluntariamente. Se ela aceita, se ela paga voluntariamente, a gente está diante de um caso que ela não pode recorrer. Porque a aceitação, até a lei fala assim, expressa ou tácita, sem nenhuma reserva. A aceitação, ela impede a análise do recurso, que seriam atos incompatíveis entre si. Ok? Então, preclusão é a perda da oportunidade de praticar um ato. Essa preclusão pode ser temporal, perda do tempo, consumativa, não alegou na primeira manifestação. Ou preclusão lógica, proibição de praticar atos logicamente incompatíveis entre si. Ok? Então, quando a gente fala de prazo, é muito importante você visualizar essa estrutura. e isso vai ser importante também no outro encontro em que a gente vai trabalhar as nulidades processuais. Tá bem? Olha só. Eu quero te mostrar um artigo do código que fala que o advogado, o membro do MP, o membro da defensoria pública retirou os autos e não devolveu. E agora, se ele não devolveu, qual é a consequência? É isso que eu quero te mostrar. É um tema bem importante. A gente vai falar aqui do artigo 234. Olha que interessante. Ele fala assim, 234. Os advogados, públicos ou privados, o defensor público, o membro do MP, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Ele retirou os autos lá do cartório, retirou o processo, levou lá para o gabinete dele, levou para o escritório, tem que devolver no prazo. Só que é muito comum a não devolução desse prazo. E aí o código tomou isso com cuidado e vai dizer, é listo a qualquer interessado exigir os autos do advogado que excederam o prazo legal. parágrafo segundo, se intimado o advogado não devolver os autos no prazo de três dias, intimado, ele ainda tem três dias, perderá o direito de vista a fora do cartório, direito à vista fora do cartório, ele só vai poder ver lá no balcão, e incorrerá em multa correspondente a metade do salário mínimo. Isso eu também posso aplicar a membro do MP, defensoria, etc. Olha lá, os parágrafos seguintes vão dizer, a proposta até aqui sobre o advogado, o parágrafo seguinte ainda diz que o juiz comunica ao AB para sanção disciplinar. Parágrafo quarto, se a situação envolver membro do MP, defensoria ou advocacia pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. E comunica também para o órgão lá responsável para eventualmente a aplicação de alguma sanção a esse agente público. Ok? Então, essa é a situação que nós temos. O advogado retirou os autos e não devolveu. Ele é intimado, então, para devolver em três dias sob pena de multa e comunicação ao AB. Membro do MP, advocacia pública, defensoria, também tem que devolver sob pena de multa até mesmo ao próprio agente público e responder por infração disciplinar. Ok? Nesse nosso vídeo, a gente falou, então, dos prazos para a prática dos atos processuais. Comentamos aqui, por último, essa história da devolução dos autos. Falamos ainda sobre a contagem dos prazos, especificamente quando a publicação é via Diário da Justiça Eletrônico. Lembre-se, uma data é a disponibilização, outra data é a publicação e uma outra data é o início da contagem do prazo. Então, disponibiliza, publica no dia útil e imediato, considera-se publicado no dia útil e imediato e é aqui que se tem a intimação e no dia útil e imediato eu dou início à contagem do prazo. Nós falamos que quando o ato é, então, publicado, eu dou início à contagem do prazo, exclui o dia de início e inclui o de vencimento. Mas pode ser que a parte antecipe-se a essa publicação e pratique o ato antes. É possível? Ato prematuro, recurso prematuro, é admitido? Sim, ele é admitido no novo CPC. Contrariou-se uma jurisprudência que existia e o novo código agora expressamente diz, é sim possível a prática de ato prematuro, ele é válido, ele tem que ser admitido, ele é tempestivo. Ok, lá no nosso material, nós ainda comentávamos sobre a história de lites-consortes com advogados diferentes. Você lembra dessa situação? Eu falei, ó, eles vão ter prazo em dobro, não vão? Mas eu preciso que sejam lites-consortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes e que sejam autos o quê? Autos físicos, porque se for autos eletrônicos, não tem o privilégio do prazo em dobro. E aí um aluno perguntou pra gente, mas professor, vem cá, e se só um dos réus apresenta a defesa? O prazo é em dobro ou não? Eu disse, até aquele momento o prazo é em dobro. Dali em diante, eu não conto mais o dobro. Tá bem? Cessa a contagem desse privilégio. E aí, um outro aluno, uma aluna, perguntou, professor, quem mais tem esse prazo em dobro? E a gente falava, MP, Advocacia Pública, Defensoria Pública. Eles têm prazo em dobro, a não ser que seja um prazo próprio estabelecido pra ele. Então, por exemplo, MP, como fiscal da ordem jurídica, tem 30 dias pra se manifestar. Aí são 30 dias, você não vai falar que são 60, porque aí o prazo é próprio. Pra esses, prazo em dobro, pra qualquer manifestação. Falamos que os escritórios de advocacia, das faculdades de direito, levam o privilégio da Defensoria Pública com eles. Então, esses núcleos de prática jurídica e entidades que tenham a prestação de assistência jurídica gratuita, conveniadas com a Defensoria, também receberam esse privilégio do prazo em dobro. Chamei sua atenção para o fato de que a advocacia pública é o órgão que representa os interesses da Fazenda Pública, das pessoas jurídicas de direito público. Você tem que estar atento a isso. Não entra aqui. Empresa Pública, Sociedade Economia Mista, Fundação Pública de Direito Privado. A gente vai ter uma atenção especial para isso. Muito bem. Falávamos ainda sobre a possibilidade de a pessoa abrir mão do seu prazo. É possível abrir mão? Comentamos que sim, é possível. Ela pode renunciar, mas essa renúncia tem que se dar de forma expressa. Eu comentei, se a pessoa é intimada a comparecer em juízo, a lei não falou prazo, o juiz também não estabeleceu nada, qual é a antecedência mínima que ela precisa ser intimada? 48 horas. E para finalizar, nunca se esqueça que quando a gente fala de prazos processuais, a gente só conta dias úteis, de segunda a sexta. Atenção, porque não é para qualquer prazo, somente prazos, processuais. Muito obrigado. Numa outra aula, a gente continua pra falar de comunicação desses atos processuais. Até lá! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e vocês também podem estudar